Aipadas Aipadas Cheirosas, gostosas, elas roubando a cena São todas poderosas, viciadas em problemas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeiras Todas carinhas de beijo, mas gostam da bagaceta Com o drink de água da chuvinha, mas não se anem não Elas são todas delicadas, mas adoram paz Oh, bebê, é o de linda ficar no comando Macetando, 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 macetando De latim, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De latim, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá fumando Macetando, 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 macetando De latim, coraçãozinho Cheirosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Elas são iludidas e carinhas, elas não são brincadeiras Outras carinhas de verde, mas nós não dá pra descer Com um drink de água da chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram parede É o bebê tá que tá no comando, macetando, macetando, macetando De lá de mim, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De lá de mim, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De lá de mim, coraçãozinho, macetando, macetando Vai, Lúdia, mostra que você é a dona do Brasil Vai! É a Lúdia que tá no comando, macetando, macetando, macetando De lá de mim, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De lá de mim, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De lá de mim, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando É hit, bebê, coraçãozinho, senhoras e senhores, Ludmilla, dá pausa Ô, bebê Bebê, tá fobando, acertando, 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 acertando Se tá aqui, coraçãozinho, a dejeitinha, a decomando Acertando, 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 acertando Agora eu quero pra Lud aqui, ó Pra mim, pra mim Ô, bebê É a Ludmilla que tá no comando Acertando, 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 acertando De ladinho, coraçãozinho, a dejeitinha, a decomando Acertando, 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 acertando De ladinho, coraçãozinho, segura Brasil que a gente tá mandando Ô, meu amor É a Ludmilla que tá no comando É a Ludmilla que tá no comando Nessa cidade o clima tá quente, passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinho Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me...